E aí? Tudo bem, doutor? Tudo em ordem? Vamos lá, live surpresa, né? Isso aí. A ideia é a gente falar sobre aquela questão recorrente com todo profissional de saúde, não só com médicos, inclusive a Raquel ontem que levantou isso na mentoria, é psicóloga, né? E é algo que incomoda muita gente e que existe em todos os mercados, não é algo exclusivamente da saúde. Mas, inclusive, da minha esposa, a Renata, ela também tem muito isso no consultório e é uma mentalidade que eu acho que a gente precisa ficar atento no profissional de saúde para que ele vire essa chave, pare de se responsabilizar por algo que não é responsabilidade dele, né? Só que ele sente culpa com isso, ele sofre com isso. Você quer contextualizar? É, por isso que eu coloquei o título aí, não aceito jeitinho, né? Isso aí. Porque é muito comum no dia a dia do profissional de saúde, principalmente que atende em consultório, haver essa questão da solicitação de certas questões relacionadas a pagamento, recibo, flexibilizações em relação a isso. A gente está falando assim, de, por exemplo, se você tem um valor X na sua consulta, às vezes o paciente pedir dois recibos, duas notas com valores, a metade do valor, por conta da questão de reembolso, enfim, esses caminhos que a gente detectou ontem nessa conversa lá com a mentoria e que a gente considera que é bem perigoso para que o profissional comece a ceder nisso aí. Inclusive, a história ressurgiu há umas semanas atrás, no grupo lá do WhatsApp da mentoria, eu vi na capa, na capa, na manchete do Jornal do Estado de São Paulo, dando conta de uma ação que está sendo feita de forma bastante incisiva por parte das operadoras Receita Federal e CARF em cima do, da questão do reembolso médico, né? Do reembolso de despesas em saúde, não vou falar de reembolso médico. E a gente está andando por aí, às vezes, no Instagram, e tem inúmeros ofertas de cursos, né? De reembolso médico, é um direito, se feito adequadamente, é um direito do paciente, nós devemos fornecer adequadamente a nota fiscal que acaba levando a essa questão do reembolso e até estratégias para isso ser, digamos, validado. Mas o nosso pensamento é que jamais o jeitinho, jamais essa história de dividir notas, jamais essa história de encontrar subterfúgios, né? Porque a partir do momento que você abre uma concessão, essa concessão, ela geralmente é para te colocar num ponto desconfortável atualmente ou no futuro, né? E ela pode lhe colocar num ponto extremamente desconfortável, que é o ponto de ser acusado de fraude, por exemplo. Você pode perder o credenciamento do convênio. Convênio é algo que, para quem segue a gente aqui, sabe que a gente não incentiva nada, né? A gente até ensina como sair do convênio, dos plantões, mas, assim, é uma realidade muito presente no Brasil. E se você recebe pelo convênio, você também precisa cuidar disso. E entender que, às vezes, por ser um valor baixo, por parecer uma exploração do convênio, você se sente injustiçado e acaba querendo lutar contra o sistema, né? Isso. Mas a questão é que isso é desonesto, né? Não tem outra palavra. E aí, quando o paciente pede para você, divide uma consulta de 300 reais em três recibos de 100, você está compactando com isso. E quando você faz isso, se der alguma zica, o paciente vai sair correndo, vai falar, ué, foi ela que me ofereceu isso, foi ele que me ofereceu isso. E aí você que vai ficar com a bomba na mão. E a questão não é só essa. Que negócio é esse de a gente ter que fazer um negócio, um empreendimento nosso, e ter que deixar o outro nos transformar em desonestos ou em que eles não seguem as regras e você dá o jeitinho, você se arrisca, porque o único arriscado da história é você. Então você se arrisca para que o outro seja beneficiado. Na verdade, se você só entregar o seu serviço para ele bem feito, ele já está muito beneficiado. Então você não tem que comprar, entre aspas, o problema do outro. Ele pode ter um plano de saúde que reembolse mais, ou ele pode ir num médico que custe mais barato, ou no próprio plano. Ele não vai deixar de ser atendido. E a discussão ontem girou em torno de um paciente que a nossa mentorada disse que queria dividir esses recibos, e ela se sentia pressionada com a questão de, pô, mas como que eu vou dispensar esse paciente? E aí eu vou querer ouvir até o Flávio a respeito disso também, porque eu sei que os profissionais de saúde se sentem responsáveis, os responsáveis, Flávio até falou ontem, tem uma questão ética aí, de cuidar do paciente e tudo mais, mas é assim, você não está negando o serviço. Você só está negando de fazer algo errado. E aí você não vai deixar o paciente na mão porque ele que não quer. Não é porque você é o mausão da história e você vai deixar ele na mão. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Flávio. Antes disso, eu resgatei aqui a foto que eu mandei lá no grupo, foi 19 de julho, e a mancheta era assim, planos de saúde acusam clínicas de usar bancos digitais irregulares em fraudes de rei bolso. Isso é mais grave ainda, porque ele disse assim, clientes muitas vezes não sabem que seus nomes foram usados para abrir contas. Operadores têm endurecido regras para as solicitações de ressarcimento em tentativa de coibir esquemas. Então vejam só, eu acho que está bem claro que a gente está tendo uma visão, digamos assim, mais diferenciada agora em relação a esse tipo de situação, que é uma situação que, às vezes, até o profissional nem está sabendo o que está acontecendo, está ali na área de faturamento dele. E eu acho que isso é bem interessante, que de repente se o profissional, ele recebe alguém que vai te dar uma consultoria nessa área de reembolso, não é deixar essa coisa rodar frouxa, não. É um risco sistêmico para a empresa muito sério, que está sendo visto aí. Agora, chegando nesse outro ponto, é um desconforto muito grande para a gente da saúde, é uma discussão até filosófica, essa história de demitir um paciente, um cliente que esteja causando esse tipo de desconforto. Tanto existe o lado do desconforto da relação, a relação profissional de saúde-paciente, ela pode se deteriorar eventualmente, pode chegar a um ponto de existir, de fato, uma objeção de consciência. Isso é permitido, o próprio Código de Ética Médica, que eu não conheço detalhadamente de outras profissões, mas ele dá a liberdade do médico de decidir afora as situações de emergência àqueles pacientes que eventualmente ele queira ou não queira atender. Acho que essas coisas têm que ser feitas com muita tranquilidade e eu sou da opinião que precisa esticar muito essa corda. Nesse aspecto específico, quando o paciente traz para dentro da relação psicólogo-paciente, nesse caso que foi, ele passou da secretária para psicólogo e entrou nesse embate por uma coisa estritamente administrativa e que não estava correta, eu acho que tem que ser uma coisa muito certa mesmo de chegar e dizer, olha, infelizmente, esse tipo de situação nos coloca num ponto, num ponto de desconforto muito grande. Infelizmente, eu não consigo mais te atender com a mesma, digamos assim, isenção necessária ou eu não consigo mais te atender sem que isso seja um fator de conflito. e aí eu vou te indicar com um outro colega e posso enviar informações a esse colega, mas a partir de agora eu não tenho mais como lhe acompanhar. Eu acho que isso serve para qualquer profissional de saúde, uma relação madura. Pode a pessoa, sei lá, como se fala aqui, se espernear, mas aí a gente tem que se colocar, colocar a capa da seriedade, entender os riscos disso aí e tentar entender que se houve esse nível de conflito, ele não permite mais a relação profissional entre o profissional da saúde e a pessoa, né? E acho que a gente tem que começar a treinar. Treinar, que eu falo, é assim, é mentalmente estar preparado porque vai acontecer. e se a gente não considerar algo e principalmente a gente treinar nossos atendentes a serem essas pessoas do hard talk, ou seja, o hard talk só se o paciente abordar durante a consulta. Mas tipo assim, se o hard talk ficar na secretária e ela até conseguir segurar essas questões, ajuda muito você a manter a certa estabilidade mental porque a gente sabe o quanto isso parece que traz desconforto no dia a dia para a gente, né? Então, assim, é preparo, sabe, Moçada? Eu entendi depois desses quase um ano e dois meses que a gente está conversando com vários profissionais de várias áreas na mentoria que a gente tem que ter muitas contingências, muito preparo no dia a dia e começar a deixar de ter aquela história que eu só chego no meu consultório para atender e eu não preparei, não estou sabendo o que está rolando. Então, tem que ter uma coisa, ver se sua secretária está trabalhando isso, se você preparou ela para essas situações e se você estabeleceu os limites, né? Porque às vezes você nem está sabendo o que está rolando, que se você nem pegar em nota fiscal e recibo, você às vezes nem sabe o que está acontecendo. A bomba pode estourar sem você estar sabendo. Periga a secretária dividir para o cara no recibo, você nem sabe, né? Isso. E isso é treinamento, né? Uma coisa que depois você não pode considerar que a sua secretária vai tomar decisões estratégicas por você, pelo seu negócio, decisões que você é responsável, né? Questão fiscal, receita, porque depois, quando dá algum problema, é você o responsável, né? Então, a sua obrigação nesse caso é treinar os seus atendentes ali, os seus assistentes, para que eles saibam que eles realmente te representem, né? E não achar que se... Ah, já tem prática porque veio de uma outra clínica, alguma outra coisa do tipo. Às vezes a outra clínica fazia tudo errado, né? Então, é preciso definir esse processo de como isso vai funcionar e saber em qual situação vai acontecer o quê, né? Então, definir script de resposta e tudo mais para que nem a secretária fique desconfortável a esse respeito. Quando alguém perguntar a doutora pode dividir o valor da consulta em dois recibos? A resposta não é nem eu vou verificar. É não. A resposta é... Ah, isso aqui ela não faz. Questão ética aqui, a gente não faz isso. Isso, isso. Eu me lembro logo no início da minha jornada de consultório em 2000 e... Acho que em 2005 isso aconteceu. Nesse tempo não era digital o plano, né? E tinha uma história assim... absurda, mas eu acho que quem tem mais tempo aí de estrada sabe. O pessoal queria que criança... o primo fosse apendido na... com a carteira do outro, cara. Então, assim, eu lembro de ter tido uma conversa... A pessoa ligou pra mim e falou isso e ela... E eu disse de forma alguma eu não posso fazer isso porque isso é fraude. E... E aí a pessoa disse assim mas todo mundo faz. Eu digo, não é? Todo mundo faz. Então, assim, óbvio que isso são exceções que a gente está conversando aqui mas veja que já aconteceu várias vezes da gente ter colegas lá na mentoria trazendo problemas desse tipo. Inclusive, nós discutimos essa questão de pensar... Pensamos até em trazer um conteúdo de reembolso pra entender melhor a coisa. Mas com essa informação agora de que existe é um campo, digamos assim, que está sendo visto como um campo de risco de que os órgãos estão de olho significa que, de fato, pode estar se instalando uma cultura de que isso seja um caminho para certos subterfúgios que a gente deseja. E eu acho que o profissional de saúde mesmo como eu que eu tenho sou eu e minha secretária no meu consultório ele tem que tomar as rédeas de certas questões sérias e se não quiser ter desconforto no dia a dia estabelece os guidelines dessas situações para a sua secretária. Foi o caso da minha. Ela sabe, não existe exceção. Nunca houve, não tem precedente porque não tem exceção. quando não tem exceção fica mais fácil para ela. Então não tem esse negócio de dividir recibo não tem questão de qualquer outro tipo de subterfúgio fazer recibo em outro nome ou o que for que às vezes acontece. Eu acho que é um risco que está se tornando sistêmico. Às vezes era um risco individual e parece-me que agora está se tornando um risco sistêmico da categoria saúde. Então a gente precisa estar atento a isso. Você falando sobre a pessoa que pediu para passar na carteira do outro eu lembrei que há pouco tempo pouquíssimo tempo deve fazer sei lá um ou dois meses a Renata teve um paciente que era a seguinte situação era uma senhora que pagou a consulta 600 reais o valor da consulta e aí pediu o recibo no nome do filho como se o filho tivesse sido atendido o paciente e ela alegou sabe o que sabe o que que é é que o meu não reembolsa integral reembolsa só sei lá 200 reais mas o dele reembolsa mais então se você colocar o nome dele está tudo certo eu recebo aí vem aquele papinho de vó que é assim pode fazer isso para mim meu amor sabe chegou que isso chegou aqui é checar minha filha a gente aqui para mim um negócio mas se a gente é perigoso até tem um outro ponto que vindo dessa matéria que me saltou aos olhos também que parece que existe uma questão aí de LGPD também porque pelo que eu entendi está havendo fraude no sentido de que dados dos clientes estão sendo vazados e está havendo abertura de contas digitais pelo que eu entendi foi isso também então eu acho que é outro ponto cada dia mais se exige um grande cuidado na lida dos dados sensíveis dados clínicos e também desses dados gerais do paciente que ele fornece por exemplo para fazer uma nota fiscal e etc então é outra coisa que precisa estar muito na mão do profissional não precisa ser algo do dia a dia mas ao abrir um consultório isso tem que ser levado em conta e se você está em uma escala maior de clínica isso não pode fugir dos seus olhos completamente se você for digamos assim o responsável o gestor técnico de uma clínica médica maior porque tem muitos colegas que tem clínicas sublocam salas e aí tem um movimento muito maior na parte do faturamento meu não é tranquilo porque só sou eu minha secretária meu contador aí está mais fácil de controlar essa situação mas eu fico pensando quando isso escala a gente tem que ter muito cuidado inclusive Fidel aqui que é neuro não se preocupe que vai ficar gravado viu Fidel essa live aqui porque foi surpresa mesmo beleza então Marcelo acho que é isso a gente colocar um pouco para as pessoas que esses assuntos também a gente discute é uma coisa que o profissional precisa amadurecer como a Isabela Paranhos lá do Arroba o novo consultório traz a gente precisa e já discutimos você tem que ser uma espécie de CEO do seu negócio de saúde e um consultório com uma pessoa só como o meu hoje eu sei que é um negócio e a gente precisa encarar como negócio e ter todas as responsabilidades relacionadas a isso e não existe concessão não aceita o jeitinho como eu coloquei e a ideia hoje eu coloquei nos stories mais cedo para chamar para essa live e falei sobre o livro que a gente está lendo no clube de leitura que é a ideia central dali que é se é um não não é não essa ideia central da coisa ele tem até uma frase que eu acho que você deve se lembrar dela que é não é não sim é sim não é não e talvez é não se você tiver na dúvida se não for um aí a frase dele é se não for um sim óbvio é um não óbvio também tem outros meninos porém melhor né é e foi isso que alguém escreveu num grupo que eu estou e aí eu tive a ideia conectou com o papo de ontem falei caramba isso era legal a gente falar porque as pessoas ficam na dúvida como é que eu faço e não tem não tem jeito de resolver isso a não ser negando falando não eu não vou fazer isso você não pode deixar o outro te transformar em algo diferente porque quando você sai da sua visão da sua missão de negócio o negócio não é mais aquele que você espera né então se você quer construir um negócio legal lucrativo e que atende bem as pessoas e que é não precisa de jeitinho pra funcionar que vai andar na linha pagar os seus impostos e não vai ter preocupação pra dormir à noite você precisa ter isso intacto e quando você se deixa corromper por uma por um mau hábito dos outros né porque os outros são desonestos você acaba virando o desonesto da história esse tipo de situação é mais comum do que parece né e é também uma dor que a gente debate sempre formas de como abordar de como atender os pacientes aí no consultório de como terminar essas relações com eles demitir o paciente e tudo mais é algo que a gente fala muito lá na na mentoria na MCD Master a mentoria é para médicos e profissionais de saúde não é só para médicos e é uma mentoria em grupo que você deveria conhecer tem aqui o link no link da Bill e faz muito sentido para quem quer crescer para quem quer saber como fazer a coisa funcionar melhor e prestar um serviço de mais excelência entender tudo que pode acontecer aí no seu consultório na sua vida profissional para que você seja tenha resultados melhores essa esse tipo de dinâmica é fundamental para você crescer e é isso temos lá um estrategista e marqueteiro e o doutor Flávio que tem toda a experiência dele no digital aí marqueteiro marqueteiro isso aí é um médico que que sabe como que a coisa funciona mas que não está se fazendo de marqueteiro essa é a questão tem muito médico que se faz de marqueteiro e não tem o apoio técnico da parada isso aí rendeu hoje foi bom fiquem aí atentos que de vez em quando a gente vai tentar organizar um horário certo para o povo participar e avisar com antecedência mas isso surgiu de ontem para hoje a gente resolveu fazer sexto acho que a Luciane Espejo está aqui que esteve com a gente em São Paulo agora sábado e domingo no evento da Vitoria que foi um evento presencial em São Paulo MCD Transformação um abraço para você Luciane espero que tenha gostado e a gente se encontre outras vezes e a gente já tem data do evento de São Paulo para o ano que vem que é dia 2 e 3 de fevereiro e quem chega primeiro bebe água limpa então fiquem atentos aí logo logo a gente vai liberar o link para quem se inscrever no começo vai ter uma uma condição irresistível então é algo que se eu fosse você eu ficava 3 de fevereiro de 2024 mesmo jeito sábado e domingo vai ser não sexto e sábado sexto e sábado para o pessoal curtir o domingo lá na Avenida Paulista em São Paulo que envia de fora e vai ser ainda melhor do que foi esse que a Luciane que é o doutor em São Paulo participou já está na agenda né Luciane muito bem não se preocupe que o Marcelo manda o link do primeiro lote para você logo que lançar tá bom um abraço um abraço tchau